Olá, tudo bom? Meu nome é Sandro, eu sou técnico da Bem Feito Manutenção e hoje eu vou mostrar pra você como faz o corte e a colagem correta de tubos de PVC. A primeira coisa é você marcar o ponto onde você quer fazer o corte. Simples. Segundo passo, tá? Fixe bem o cano pra você fazer o corte. É muito importante isso. Aqui eu tenho um torno. Se você não tiver, você pode usar um banquinho pisando fortemente em cima de forma com que o cano fique o mais reto e o mais firme possível. Agora vem aquela dica fundamental. Aqui com o arco de serra, você vai cortar o cano. Mas eu conheço muitas pessoas que a serra dessa pessoa poderia ter apenas esse tamanhinho. Porque a pessoa serra dessa forma aqui. O correto pra você fazer o corte é você utilizar toda a extensão da lâmina da serra. Portanto, é dessa forma que você faz. Dessa forma, você vai garantir um corte preciso e principalmente reto. O que tem que cortar o cano é a lâmina da serra e não a força. Então, cortar um cano, seja desse diâmetro ou de outro diâmetro, é a serra que tem que cortar. Não precisa fazer força. Somente deslizar a serra. Muito bem. O cano cortado, agora nós vamos para a segunda etapa. Lembrando que esse cano, nós vamos fazer a conexão. Nós vamos emendá-lo em outro cano. Uma tarefa simples. Para fazer essa conexão, nós vamos utilizar uma lima e vamos fazer um desbaste. Nós vamos fazer um rebaixo nessa peça aqui. Então, com a peça apoiada, você vai desbastar o cano para facilitar o momento do encaixe. E agora, você vai lixar uma parte do cano que vai entrar na conexão. Isso vai facilitar a entrada na conexão, bem como a aderência da cola. Então, você faz, você lixa aproximadamente uns dois centímetros, dois centímetros e meio. Você vai lixar essa peça. Também, não pode esquecer, você vai lixar a outra peça. Afinal, nós vamos conectar uma a outra. Qual é o próximo passo? Um passo que muito encanador profissional não faz. Ignora, mas é muito importante. Nós vamos usar a solução limpadora. Essa solução é importante que você utilize, pois ela vai remover qualquer resíduo que tenha ficado ali, facilitando a total soldagem do cano de PVC na conexão. Então, com um pouquinho em um pano, você vai tirar a sujeira. Tirou dessa peça, vamos tirar da outra. Com os canos já preparados, vamos fazer a preparação, então, da nossa conexão, que no caso aqui é uma luva. Antes de nós fazermos a soldagem, nós vamos lixar também a conexão. Bem lixado, nós vamos também nessa peça utilizar a solução limpadora. Vamos limpar bem. Assim, peças lixadas, peças limpas, é a hora da cola. Você vai utilizar a cola nas duas partes a serem unidas, tá? Então, primeiro, numa extremidade de um cano e também na primeira parte da conexão que você vai unir. Passada a cola, você vai unir as partes, tá? Então, agora, você vai juntar as partes e dá uma pequena girada. Pronto. Já chegou no limite interno aqui da conexão e você deu aquela giradinha, espalhou a cola 100% no diâmetro do cano. Vai... essa soldagem vai ficar perfeita. Agora, vamos unir o outro pedaço de cano. Vamos passar cola tanto no cano quanto na conexão. Agora sim, você tem uma soldagem perfeita. Embora essa tarefa seja muito simples, se ela não for realizada adequadamente, esse sistema de água é um sistema de alta pressão. Se você não fizer uma soldagem muito bem feita, ela vai dar vazamento. E nesse momento, você vai se lembrar dessa aula. Puxa, eu esqueci da solução limpadora. Puxa, eu não fiz o desbaste. Puxa, eu não lixei adequadamente. Então, não esqueça e faça um serviço bem feito. É assim que se faz o corte correto e a colagem de tubos de PVC. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. Gostaria de ver mais vídeos sobre manutenção residencial? Clique aqui. E aí E aí E aí E aí